O Grão à Terra Já são horas, meus senhores, de lançar o grão à terra É com ervas da regueira que a gente ganha esta guerra É com ervas da regueira que a gente ganha esta guerra Verdes campos, verdes prados Plane a mão aqui plantei Verdes campos, verdes prados Plane a mão aqui plantei Vejo estevas, vejo cardos Mas ainda não me abalei Vejo estevas, vejo cardos Mas ainda não me abalei A cavar em terra lheia Ganho pedras, não semente A cavar em terra lheia Ganho pedras, não semente Não sei fazer pão de pedras A cavar em terra lheia Ganho pedras, não semente Não sei fazer pão de pedras A cavar em terra lheia Ganho pedras, não semente Sandro em terra lheia Ganho pedras, não semente Ou seja, lashes pedras Com você lá Com você também Eòn o trabalho